E foram ficando marcadas, ouvindo risadas, sentindo arrepios, olhando para o rio tão cheio de lua e que continua correndo para o mar. E foram correntes abaixo, rolando no leito, engolindo água, boiando com as algas, arrastando folhas, carregando flores e a se desmanchar. E foram virando peixes, virando conchas, virando seixos, virando areia, prateada areia, com a lua cheia e à beira-mar. E foram ficando marcadas, virando areia, com a lua cheia e à beira-mar. E foram ficando marcada, virando a beira-mar.